O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 210 está no ar em clima de decisão. Então, fechamos os playoffs da Europa League e também da Conferência League com muito drama, com grandes jogos, grandes emoções. Por isso que o Futebol Podcast hoje, um pouquinho mais tarde, novamente, assim como a semana passada, e você vai conferir a análise completa aqui com o Leonardo Bertozzi, com o Gustavo Hoffmann e também com o Biratã Leal. Então, não precisamos nem dizer que o Leonardo Bertozzi e você foi premiado com dois confrontos absolutamente espetaculares, né, Léo? É verdade, Alex. Um abraço pra você, pro Gustavo, pro Biratã. Antes de mais nada, parabéns aí pela brilhante condução do Grande Área, né, o programa que dá os highlights, os melhores momentos em tempo real dos jogos, porque duas prorrogações pra completar o dia, né, já não tava com o tempo no ar, ainda fomos pras prorrogações aí na Liga Europa e na Conferência, mas deu tudo certo, né? 5 horas e 15 no ar. 5 horas e 15 no ar, graças aí a Rennes, Shakhtar Donetsk, Ghent, Karabag, o pessoal tava querendo mais, é, prolongar o trabalho. Mas, sim, presentaço, né, o jogo hoje foi um pouco diferente do primeiro, o primeiro foi mais Laika, hoje foram dois tempos muito diferentes, mas o United passou. O Barcelona não perdia desde outubro, quando perdeu pro Bayern. É muito significativo ganhar do líder de La Liga, do time que em La Liga, só sofreu sete gols, e o United, em dois jogos contra o Barcelona, conseguiu fazer quatro, participação dos brasileiros Anthony e Fred, que fez um partidaço no segundo tempo, o United vai. E o Barça, só uma curiosidade, última vez que saiu das competições europeias antes das oitavas, foi na temporada 84-85 na antiga Recopa contra o Metz. Desde então, sempre uma oitava, ou fase equivalente, né, nem sempre tinha oitavas, a Champions League tinha aquela fase de grupos, pré-pós-fase de grupos, enfim. Mas sempre teve entre os 16 melhores de alguma competição, vamos dizer assim. Dessa vez não foi o caso, então isso é muito significativo. Gustavo Hoffman teve duas jornadas hoje diferentes. Primeiro com PSV e Sevilha, aparentemente não ia acontecer nada, e de repente quase que deu pro Sevilha, e depois uma torcida particular dele, né, pro Bodoglint, que infelizmente não deu. Você torceu muito, mas faltou um pouco de competência na finalização. Quase deu pro PSV, né, quase, quase realmente o PSV chegou, foi incrível. Faltou aquele gol mais cedo pro PSV, né, e o Sevilha defensivamente se comportou muito bem ali no primeiro tempo, até a metade da segunda etapa, aí as alterações do Vaníster e do São Paulo mudaram o jogo, a favor do PSV, que achou os dois gols na reta final, e não teve tempo, não teve tempo pra fazer o terceiro, porque faria, viu, se o jogo tivesse ali mais cinco minutos, sairia o terceiro gol do PSV, mas o bicho papão da Europa League permanece na competição, vai em busca do sétimo título. Eu diria que duas torcidas minhas não deram certo, Alex. Não foi só o Bodoglint, não, foi o Garabag também. Quase deu também no finalzinho, quase. Quase, quase, caiu nos pênaltis, né. É, mas o Shakhtar compensou, né, o Shakhtar fez bonito. O Shakhtar compensou, e com o Kevin Kelsey, o garoto venezuelano de 18 anos, primeiro venezuelano na história do Shakhtar, marcando o último gol de pênalti também, então o Shakhtar mantém uma história bonita do leste europeu escrita nas competições continentais. O Bodoglint caiu, mas quem avança é o Lett Posnã, né, a torcida do Lett Posnã fez uma festa incrível no estádio, mas, olha, não é porque eu estava torcendo para o Bodoglint, não, mas dos 180 minutos, né, pegando as duas partidas, juro, eu sei que poucas pessoas viram esses jogos, assim, nos primeiros 150 minutos, o Bodoglint dominou de uma maneira assustadora, pouco antes do gol marcado pelo Ixac, que é aquele centroavante sueco, eu até destaquei do Lett Posnã, é o melhor jogador do time, o Clássia 100, camisa 10 do Bodoglint, ele perde um gol inacreditável, você viu, Alex, você estava lá nos highlights, o gol que ele perde é um absurdo, absurdo, e esse foi o principal, mas foram vários antes, nesse jogo de hoje e no primeiro jogo, inacreditável o que aconteceu com o Bodoglint, dá adeus aos torneios europeus, não teremos a linda história do Bodoglint mais uma vez na confrita, e o Garabag acabou caindo também, e a curiosidade da queda do Garabag é que, vocês vão lembrar também, que eu destaquei o Kadi Borges, que era o meio campista brasileiro, que saiu de lá, foi para o futebol russo, saiu agora nessa janela, fez falta, e olha como destina cruel, quem perde o último, quem perde o pênalti do Garabag na disputa com o Gent, foi 5x3 para o time belga, foi o Benziat, que é o Mey Argelino, que foi seleção de base da França, promessa no futebol francês, ele que foi contratado para o lugar do Kadi Borges, justamente ele perde o pênalti, essas coisas que o destino apronta com algumas equipes, com alguns jogadores, já me alonguei demais, já estou dando um monte de notícias, do Barcelona, que o Bertozzi falou, pode até, esqueci o termo que o Bertozzi usou agora, é bastante significativo, ganhar do líder de La Liga, mas ao mesmo tempo, a queda do Barcelona, ela diz muito sobre o momento do clube, e aí eu estou ampliando um pouquinho, saindo dessa temporada, pegando todos esses problemas que aconteceram no Barcelona nos últimos meses, a dificuldade econômica, porque olha só, nos torneios continentais, o Barcelona tem uma vitória nos últimos 15 jogos contra adversários das cinco grandes ligas, mostra bem o que tem acontecido com o clube nesses últimos anos. O Biraté Leal hoje foi presenteado também, com o prazer de poder ver todos os 16 jogos, né Biraté? Eu até postei no meu Instagram, eu fiquei com... no último que eu também fiquei fazendo outras coisas, fiquei acompanhando com as estatísticas, fiquei acertando um pouco minha agenda, de escalas, tudo, mas eu fiquei com o grande área, enquanto eu fiquei no tablet, eu fiquei vendo o Manchester United e Barcelona, sobretudo no segundo horário de jogos dessa quinta-feira. Mas, para dar um destaque, eu queria destacar o jogo entre Fiorentina e Braga, porque esse jogo merece ser muito falado. A maior lambança que eu já vi. Mas, assim, olha, a gente fala disso agora, eu falo disso agora ou a gente deixa para falar, quando for falar mais jogos? Vamos, vamos segurar um pouquinho. Eu vou segurar a audiência. Então, eu só vou destacar uma coisinha, então, vai. O Arthur Cabral fez gol, já tinha feito dois gols no jogo de ida, né, em Braga, nos 4x0. O Arthur Cabral foi para cinco gols nessa conference, ele fez cinco gols na conference passada. Ele se tornou o maior artilheiro da história da Conference League, ao lado do Dessers. O Dessers, que hoje está na Cremonese, mas fez dez gols pelo Feyenoord na temporada passada. Então, agora, o Dessers e o Arthur Cabral são os maiores artilheiros da história da Conference League. Leonardo Bertuosi. Deixa eu só... É o Vettlesen que perde o gol do Bolo Glint. O gol antes do gol marcado pelo Ixac. É que eu ainda estou um pouco traumatizado com a queda do... Do Bodão. O Léo, que legal, no final das contas, a classificação do Manchester United de virada com dois gols brasileiros. De dois caras que foram muito criticados, principalmente o Fred. Fred e Anthony viraram o jogo no Old Trafford e a classificação do Manchester. E foi interessante porque hoje o United, ele surpreendeu no jogo de ida, mas ele desfez algumas das coisas do Tenry que ele tinha feito no Camp Nou, né? Por exemplo, hoje ele foi no básico ali. Weghorst centro-avante, Rashford mais na esquerda. A única coisa, talvez, não menos convencional fosse o Sancho ali jogando por dentro. E não começou mal o United, né? Marcando pressão, dificultando a saída do Barcelona. Aí o Bruno Fernandes me faz um pênalti que é de uma bobagem, cara. O Baldi está saindo da área, ele inventa de puxar o cara. E ainda fica bravo com o juiz depois. Sendo que foi um pênalti tolo até não poder mais. Aí o Lewandowski marca o gol de pênalti e depois disse assim, o Barcelona se assentou no jogo, né? O Barcelona ganhou uma confiança para jogar. O United todo enrolado. O Weghorst, tipo... Aí o Weghorst longe de todo mundo, lá na frente, não recebendo bola. Era quase como se o United tivesse um jogador a menos. E aí o Barcelona fez um grande primeiro tempo, né? De Jong muito bem, Kessier, Busquets muito bem também, Busquets estava de volta ao time. Só que aí o que faz o Tenrag? O Tenrag estava vendo o mesmo jogo que todo mundo estava vendo. Troca o cara, né? Está difícil jogar com o Weghorst hoje. Troca o cara, põe o Anthony, faz o simples, arma ali o Rashford centralizado como foi no primeiro jogo. Puxa o Sancho para o lado, Bruno Fernandes no meio. E o gol sai muito rápido, né? Que é justamente da infiltração do Fred, que é uma coisa que ele faz muito bem, aparece para definir na frente. E do gol do 1x1, o jogo mudou completamente de figura, né? O Barcelona começou a sair um pouquinho mais aí. Depois ele ainda coloca o Garnatio, né? E já com o Garnatio em campo, sai o segundo gol. É para ter muita velocidade dos lados, para esticar a bola longa, as costas da defesa do Barcelona. Evitar duelos no meio campo, porque o Barcelona estava bem no meio campo desde o primeiro tempo. E ali sai o 2x1, né? E depois que sai o 2x1, o Barça tenta de tudo. Aí entra, já tinha entrado Ferran, entra o Sufati, mas o Barcelona, por causa dos desfalques, também tinha um banco de poucas opções, né? Cheio de garotos, ainda perde o Araújo no final, entra o Marcos Alonso. E artilheiro, lições para a vida, né? Com todos os anos de carreira, tem coisa que eu não aprendo. O Volga tinha me perguntado assim, ah, quem que satisfou o destaque do jogo? Ah, Lisandro Martínez, né? O Lewandowski só pegou na bola no pênalti. Faltando um minuto, a bola sai, ele sai na cara do gol, dá uma cavadinha, o Varane salva em cima da linha. Eu pensei, é, vai cutucar a fera. Mas falar para você, pelo segundo tempo, achei plenamente merecida a classificação do United, a boa participação do Anthony, um jogador que ainda está com altos e baixos, ainda não convenceu plenamente o torcedor, e estamos falando de um jogador de 100 milhões, então, mais ou menos, não serve para ele, né? Agora, ele foi muito bem, né? O gol é um gol muito bonito, né? Uma tacadinha de sinuca ali, bola com a canhota no canto, tirando do goleiro, e vai ser muito importante, é um gol muito importante para a história dele no United. Lembrando que, não pode pegar o Arsenal agora, poderia pegar a partir das quartas, ainda tem a proteção de país, mas pode pegar outros bons times aí, vamos ficar de olho no sorteio, mas, bom, é claro, a temporada ainda pode terminar bem para o Barcelona, tá? Com o título de La Liga, já ganhou a Supercopa, que é um título menor, mas é um título, e se ganhar a Copa do Rei, vai ter ganhado eliminando o Real Madrid, e a gente sabe como isso é importante para eles também, então ainda pode terminar bem, mas para quem puxou tantas alavancas financeiras, ficar fora da Europa cedo é coisa para colocar na calculadora ele no fim da temporada, e não vai ser uma imagem legal de ver, né? Tanto é, tanto é, só para pegar o gancho disso, tanto é que, nessa semana, La Liga divulgou os novos valores, dos limites de gastos que os clubes da primeira e da segunda divisão, divisões na Espanha, tem, baixou o do Barcelona, e baixou por quê? Porque caiu precocemente na Champions, agora sem o título da Europa League, vai cair mais ainda, a previsão, eu estou até com um balanço aqui, para passar o número certinho, para quem está vendo no YouTube, eu estou aqui com a folha, peraí, estou chegando no valor do Barcelona, você vê que eu não tinha pensado nisso, improvisado o negócio aqui, aqui, o Barcelona, o que é o limite de costa de plantia deportiva, o limite de gasto por elenco, plantia deportiva não é só elenco, porque inclui comissão técnica, os treinadores, existem esses gastos a mais, o Barcelona baixou de 656 milhões, 429, para 648, 824, a previsão de La Liga, é que o Barcelona precisará reduzir, mais 200 milhões, para o início da próxima temporada, esse é um problema grave, difícil de ser resolvido, não é simples, o Barcelona, na verdade, ninguém está abordando ainda essa questão, porque está todo mundo esperando, a temporada acabar, para ver o quanto que o Barcelona, vai conseguir arrecadar também, essa queda da Europa League, é um baque a mais, nessa questão financeira, é bem complicada a situação financeira do Barcelona, a não ser que arranje novas alavancas econômicas, você vai ter que promover uma redução no seu, uma redução de salário no seu elenco, drástica demais, demais, então é mais um golpe essa eliminação da Europa League, para o Barcelona. E isso serve de aviso principalmente para, para quem fica pensando, num retorno do Messi, possível, no final das contas, sempre é, ele pode chegar e querer aceitar, receber um salário simbólico, sei lá, ou o Barcelona vende mais alavanca, mais alavanca, mais alavanca, mas mostra porque é tão difícil, não é uma coisa tão simples assim. Só para perguntar, a gente vai falar da Champions League também, nessa edição do podcast, o torcedor do Real Madrid, que está meio animadão ali, a gente vai falar também, calma, calma, é que a gente está falando da Conference, e da Liga Europa, que foram agora. Mas, sobre o Manchester United, e Barcelona, destacar, como esse jogo, acho que foi importante para dois brasileiros, que vivem muito, sob desconfiança, até aqui no Brasil, mas, principalmente lá em Manchester, o Fred, e o Anthony. Os dois fazem os gols, mas o Fred não é só o gol, o segundo tempo dele, principalmente, foi monstruoso, até acho que ele foi o melhor jogador em campo. O Ten Hag, depois do jogo, até fala que o objetivo do Fred, era anular o De Jong, e o Fred realmente vai muito bem, e ele aparece ainda bem na frente também, então, quando o Manchester United tinha a bola, ele teve participações importantes, foi uma partida monstruosa do Fred, decisiva, e o Anthony também, não só porque a entrada dele ajuda a mudar o jogo, não só pelo que ele fez, mas porque o Manchester United se arruma em campo, passa a jogar de uma forma que funciona melhor, mas ele precisava de um gol grande, porque ele chega no Manchester United fazendo vários gols, inclusive um no Arsenal, logo na estreia, mas depois ele para, e ele começa a ser muito criticado por ser muito firulento, e ser pouco decisivo, e esse é o tipo de crítica que ele começa a ouvir, do Skoll, e de toda aquela turma dos corneteiros, de Manchester, lá do time do United, que foi campeão, multicampeão lá com o Ferguson, daí o Skoll, o Rio Ferguson, toda a galera lá começa a criticá-lo, eles são corneteiros também, e eles são corneteiros para burro, corneteiros para burro, eles podiam levar o Lothar Matheus para Manchester, é, é, o outro que é corneteiro para chuchu, e o Anthony acho que precisava de uma resposta dessa, fazer um gol grande, um gol decisivo, e ele faz, e é um gol que mostra até uma certa, mostra muito como o United estava muito superior ao Barcelona naquele momento, que é um bombardeio, né, é bola bate, zaga tira, bola bate, travada, até que, acho que o terceiro ou quarto chute da mesma sequência, que sai o gol do Anthony, então mostra ali como o United vinha martelando bastante, acho que foi uma vitória importante, de um time que está cada vez mais encorpado, e parece, de um técnico, que parece dominar mais o seu elenco, do que o outro, acho que o dominar não é de controlar, de dar a ordem, o elenco obedece, não é isso, mas de saber mais, explorar as possibilidades do elenco, e entender o que que ele pode fazer, com cada alteração, o que que isso influencia no resultado final do time, acho que o Ten Hag conhece mais que o Xavi, e essa não é uma crítica ao Xavi, é uma, na verdade, só mostra como o trabalho do Barcelona, por mais que o time tenha boas condições para ganhar o campeonato espanhol, mas como ainda é um trabalho com muita coisa, que ainda está em construção nesse time, é um time que, tem muito jogador que chegou nesta temporada, então muito do trabalho do Xavi, na temporada passada, acabou sendo descartado, porque muito do elenco é novo, um jogador que chegou agora, Rafinha, Lewandowski, então, jogadores que estão chegando, jogadores que nem estavam nos planos, e ficaram como o De Jong, o Dembélé, que talvez saísse, por um certo momento, parecia que ele iria sair, e ficou, então ele teve que fazer o planejamento dessa temporada, à medida que a temporada ia virando, mas além disso, o Barcelona teve muito problema de lesão ao longo da temporada, então teve muito jogador que ele não pôde contar o tempo todo, ainda está tendo, esse jogo está cheio de desfalque, então, acho que o Xavi ainda não conseguiu explorar ao máximo esse elenco do Barcelona, e o Ten Hag, mesmo jogadores novos, são jogadores muito indicados por ele, então ele também já conhece aquele jogador, como o Anthony, como o Weghorst, e o Lisandro, e o Lisandro Martínez, então você vê como ele acaba, assim, mexendo muito nos jogadores, e o trabalho do Ten Hag no Manchester United, para mim, eu até acho que eu falei isso no ESPN FC na TV, ou falei conversando com o Donan, sei lá, eu falei um dia desse aí, eu até acho que para a Premier League dessa temporada, talvez não dê tempo de brigar pelo título, apesar de estar meio correndo por fora ali, agora para a próxima temporada, esse time está parrudo, está parrudo e está ganhando jogo grande, vai ser bom de ver. A gente pode, antes de passar para a Champions League, só dar uma passadinha rapidinha na Juventus, porque três o de Maria, impressionante. Ele jogou muito. É absurdo, né? Jogou muito não, Alex, jogou muito não, joga, é no presente, não é no pretérito, é no presente, como joga? É que a primeira parte da temporada, ele parecia que estava com medo de ficar fora da Copa, aí tinha uma dorzinha aqui. Mas não é que parecia, né? Aliás, o futebol é como um todo que tinha de jogador com lesãozinha. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, agora que ele está com sequência, é absurdo. E o The Champs estava nas tribunas, aí eu imagino ele olhando, e olha que ele tem muita identificação com a Juventus, foi campeão com a Juventus, mas imagino ele olhando e falando, cara, esse cara me persegue, até aqui, mas o Di Maria tornou o jogo fácil, conseguiu o lance da expulsão, depois foi um passeio tremendo, e os italianos bem, eu falei para o Jean ficar tranquilo, eu falei, cara, escuta, mais de 60 mil no Olímpico, a Roma já te decepcionou alguma vez? Nunca, nunca, fácil, fácil, 2x0, para a Roma, diante do Salzburg, é preciso falar desse União Berlim, fez 2x0, tomou um gol, e na sequência, foi lá e fez 3x1, né, Bira? É, eu estou até a camisa do União Berlim aqui, o União Berlim é uma das grandes histórias do futebol europeu, na temporada, uma das grandes histórias, é que a temporada passada do União Berlim já foi boa, então já foi uma temporada de evolução, então não é que vem do nada o time, porque um eventual título do União Berlim na Bundesliga, e eu não acredito nesse título, acho que vai ficar só com vaga na Champions, mas seria quase do nível de impacto do título do Leicester na Primeira Liga, e vocês até mencionaram isso. Você falar ficar só com a vaga na Champions já dá uma noção do que os caras... É, já dá uma noção, aliás, o Alex e o Donan até no Grande Área até mencionaram, fizeram essa comparação, e eu estou mencionando aqui porque eu concordei com ela, gostei da comparação, porque é um time que, eu até acho que, assim, eu estou meio um pouco irritado com o União Berlim, porque o União Berlim não podia assumir a liderança isolada da Bundesliga, e tropeçou em casa no Schalke, que é o último colocado, perdendo todo mundo. Vocês devem ter falado disso na segunda-feira. Então, mas, agora é o União Berlim como pensou, um jogo de imposição, um outro adversário forte, ganhou, ganhou bem, ganhou com folga, com merecimento, como já poderia ter acontecido no jogo de ida, em Amsterdã, jogou melhor também, então é um time que vem jogando um futebol realmente competitivo, não é só aquela zebrinha ali que, de repente, as coisas estão dando certo, daí acaba conseguindo alguma coisa, tudo, e destaque aí até, participou de jogada de gol do Geraldo Becker, que a gente já mencionou aqui, jogador do Suriname, e o futebol do Suriname está crescendo, vai começar a aparecer, o Geraldo Becker aqui, é um nome desse ataque interessante do União Berlim, também participou em gol, e não deu nem gol na assistência, mas participou de jogada, apareceu puxando contra-ataque também, é um jogador bem interessante, e o União Berlim ganhando bem, de um Ajax que, tem o Tadit, tem o Berguin, tem o Klasen, ainda tem uma base ali, que mostrou muito futebol nos últimos anos. Bom, o Mitlund em casa perdeu, para o Sporting 4x0, o confronto ali, estava aberto, o jogo de ida tinha sido 1x1, que mais, Rene Schachtadones, muito cruel, muito cruel, com o Rene ali, que nós já falamos, e, cara, o confronto mais legal, de Laika, foi esse Monaco e Bayer Leverkusen, no jogo de ida, né, Gustavo, 3x2 para o Mônaco, virando no final, e agora, o Bayer Leverkusen, fez 3x2, 5x5, no agregado, e aí, a decisão foi para os pênaltis, o Leverkusen se classificou, muito legal, muito legal mesmo. E as duas vitórias, fora de casa. Gustavo Hoffman, fica chamando o Leverkusen, de Neverkusen, tá vendo? Jamais, pois é. Jamais, jamais. Eu não, eu não, pelo contrário, eu tenho elogiado, o Leverkusen, do Xabi Alonso, o trabalho do Xabi Alonso, é muito bom, tanto é que, tem muito clube grande, já, do continente, olhando para o Xabi Alonso, porque o trabalho dele, no Bayer Leverkusen, é muito bom. Eu vi um jogo do Leverkusen, na Champions, aqui, contra o Atlético, né, contra o Atlético, contra o Atlético, foi 2x2? O 0x0? Não, não foi 2x0, ah, não lembro, foi empate, foi 2x2, acho que foi 2x2 esse jogo, foi 2x2, 0x0 foi com, com o Bruges, com o Bruges. Ah, tá, isso mesmo, sua memória tá boa, 2x2, foi conferir. Isso, 0x0 com o Bruges, empate em 2x2 aqui no, aqui no Tivitas Metropolitano, e esse time vem crescendo, vem melhorando, na Bundesliga mesmo, já saiu lá de baixo, tá olhando na parte de cima da tabela, mirando competição com... Cadê o Gustavo? Ih, Ih, Tivitas Metropolitano já, então não se empenha essa equipe, é que a gente já, mas vocês estão me ouvindo, não estão, estão me ouvindo, o áudio acho que tá indo, né? Tinha parado, Começou a tremer, mas tá tudo certo já. Eu não posso me mexer muito, vamos lá. O Mônaco, é que o Mônaco é aquela história da Ligue 1, os clubes, ali da segunda posição pra baixo, oscilam muito, mas o time é forte, o time é bom, conseguiu o resultado na ida, agora tomou esse 3x2, fica fora pela eliminação nos pênaltis, Leverkusen avança, e os times franceses mal, né? Sobraram apenas o PSG na Champions, prestes a cair, e o Nisse também. Prestes a cair também não, pô, tá um gol de diferença, pô. Prestes a cair. Ah, não, 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 mas caiu, perdeu em casa, acho que dá pra usar a expressão do Gustavo, sim, perdeu, se tivesse empatado, acho que daí ainda não, mas perdeu em casa. Já não vai ter o Neymar também, agora, pra variar, tá todo mundo em crise lá. Agora, a do Rennes foi sacanagem também, né? O Rennes tava jogando, jogando muito, jogando melhor, jogando melhor, vai dar um gol contra no garoto de 18 anos, no último minuto da prorrogação. 119. Só que daí, quase que a crueldade inverte, né? Porque o Shakhtar Donetsk fica com dois gols de vantagem na disputa de pênaltis, só precisava fazer um dos seus últimos dois, e errou os dois. E daí força... E o Rennes fez os dois, porque eram quatro matchpoints, né? É, tava três a um, aí só precisava fazer um dos últimos dois, e ficou três a três, aí foi pras alternadas, que na verdade todas são alternadas, né? Sim. Tudo bem. E aí, no final das contas, Alex, pro fãs de esportes entender, Europa League, Pote 1, União, União Sã-Geloaz, da Bélgica, Arsenal, Freiburg, Ferencvaros, Feyenoord, Betts, Real Sociedad e Fenerbahçe. Que são os times que se classificaram em primeiro. Exato. Pote 2, com aquela trava que o Bertozzi já lembrou, de times do mesmo país, não podem se enfrentar ainda. Manchester United, Bayer Leverkusen, União Berlim, Juventus, Roma, Sporting, Sevilla e Shakhtar. Tem muita possibilidade de confronto legal. Ou seja, você ser Juventus é uma realidade. É, os confronto são bloqueados. Não, não, Manchester e Juventus. Pode dar Arsenal e Juventus. Pode dar Arsenal e Juventus. Os confronto bloqueados são Arsenal e Manchester United, Freiburg e Leverkusen, Freiburg e União Berlim, Sevilla e Betts, Sevilla e Real Sociedad. Mas um Sevilla e Betts no mata-mata europeu aqui, ia ser pesado. Ai, ai. Bom, passamos aqui, né? Estamos resolvidos da Liga Europa já já. Eu estou fechado no sorteio com o home final para ter a revanche da final da conference. O Arsenal e Roma também seria legal, hein? Agora a Champions League. Depois tem conference, então, hein? Na volta, a conference. Inter e Porto, no finalzinho. Inter e Porto, 1x0 para a Inter. RB Leipzig 1, Manchester City 1, a entrada de Franco 0, Napoli 2, Fabri Tassu, Napoli. E o jogo? E o jogo? E o jogo? Liverpool 2, Real Madrid 5, Gustavo? A gente tem cada vez mais banalizado o termo histórico, né? Mas para esse jogo cabe. Cabe, cabe muito. E com fatos, provamos com fatos que foi um jogo histórico. Foi apenas a segunda vez na história de Champions, contando todo o passado de Copa dos Campeões da Europa, que o Liverpool tomou 5 gols, primeira vez em Anfield. A outra vez tinha sido na segunda rodada da Copa dos Campeões da Europa de 66 e 67. 5x1 para o Liverpool, para o Ajax. Quando o Ajax, de Johan Cruyff, dá a sua primeira demonstração de força no continente. Um Johan Cruyff jovem demais. Nesse 5x2 do Real Madrid contra o Liverpool, Vinícius Júnior marcou dois gols. Vinícius se tornou o segundo jogador mais jovem a anotar dois gols contra o Liverpool em Champions. 22 anos e 224 dias. A gente volta lá para aquele confronto de 66 e 67, o segundo jogo entre Liverpool e Ajax, empate em 2x2 em Anfield, quando o Johan Cruyff marca dois gols e com 19 anos e 233 dias e até hoje o jogador mais jovem a conseguir esse feito diante dos Reds. Então, olha a dimensão do que aconteceu em Liverpool nessa virada absurda do Real Madrid. Toma 2x0 com 15 minutos, golaço do Darwin Nunes, falha bizonha do Thibaut Courtois e reage de uma maneira tão natural, tão natural que na hora que tomou o segundo gol e eu falei com alguns madridistas e falaram não, e não era prepotência, a gente tinha certeza que ia pelo menos empatar porque todo mundo se acostumou com essas remontadas na temporada passada que transformou isso de uma maneira natural já. A diferença para essa temporada é que o Real Madrid não esperou o jogo da volta para conseguir a remontada ou um gol no último minuto para levar o jogo para a prorrogação como foi contra o Chelsea. Sabe, então assim, absurdo, absurdo, nível de jogo hoje do Vinícius Júnior. O Ancelotti já disse, é o jogador que mais desequilibra do futebol mundial. Benzema recuperando a melhor forma técnica apesar de ainda não estar na melhor forma física voltou para esse jogo. O Nátio, vocês viram que o Nátio jogou entrando na vaga do Alaba? Mereceu elogio do Jurgen Klopp. Então assim, o Real Madrid joga nesse final de semana contra o Atlético sábado por La Liga. O Barcelona pega o Almeria fora de casa. Na quinta-feira da semana que vem tem o Clássico, tem o Clássico. no Bernabéu jogo de ida da Copa do Rei. Olha o momento do Real Madrid se ganhar também do Atlético nesse final de semana. Cara, eu não sei, a gente tenta explicar as coisas racionalmente e tem muita coisa para explicar de como as coisas não estão dando certo para o Liverpool. Especialmente se a gente olhar a falta de opções ali no meio campo. Toda janela a gente bate nessa tecla. O Liverpool continua contratando atacantes e o meio campo há quanto tempo ele está olhando para o banco de reservas e vendo o Milner como a sua melhor opção para entrar. Então, tem coisas e quando o Liverpool perde essa capacidade de ser intenso o futebol, o que eles chamam de futebol rock and roll, ou quando tenta fazer isso sem precisar. O Michael Cox, o Zonalmark, que escreveu no The Atlético é uma coisa muito curiosa. Ele falou o Liverpool com 2x0 a favor estava indo para frente como se tivesse 2x0 contra. e quando estava 5x2 contra estava jogando como se tivesse 5x2 a favor. Então, assim, não deu para entender o Liverpool, né? As falhas acontecem, claro, os dois goleiros falharam, quer dizer, até os melhores da posição falham, isso aconteceu lá em Anfield dessa vez, mas é, tudo é mentalidade, né? É assim, acho que outro, por que a gente fala que o Real Madrid é diferente? Não é questão do peso, de camisa e tal, mas o cara que está no Real Madrid ele sabe que nada numa noite de Champions o intimida, né? Quantos outros times com 2x0 em Anfield iam desmoronar e iam tomar 3x4x5? Eu te digo que a maioria, mesmo com o Liverpool nessa situação, porque o ambiente te engole, né? O ambiente te engole, todo aquele cenário te intimida. Com o Real Madrid parece o oposto, mas quanto mais difícil está, mais eles gostam, né? Pelo amor de Deus. Mas essa questão da mentalidade é dos dois lados, né? Porque assim, quantos times que depois, como você falou, o Liverpool faz 2x0 naquele ambiente, quantos times não seriam engolidos pelo Liverpool? Agora, quantos times ao dar o primeiro sinal de reação provocariam aquele desmanche do Liverpool como pouquíssimos, pouquíssimos, se é que mais de um além do Real Madrid? Porque quando sai o gol do Vinícius Júnior, o Real Madrid não estava jogando nada, 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 nada. o Gustavo fez bem até em ressaltar a atuação do Nacho, porque a entrada dele, acho que a explicação desse jogo é muito mais mental, psicológica do que tática, tá? Mas o Alaba vinha mal no jogo, independentemente de ele ter saído colesionado, naquele lado do campo o Liverpool estava deitando, no lado esquerdo da defesa do Real Madrid, o Liverpool vinha muito bem naqueles minutos iniciais, o primeiro gol sai por ali, o segundo gol não dá para contar muito, mas o Liverpool teve mais outras duas chances por ali também, e o Alaba não estava legal, mas o gol, mas principalmente o gol do Vinícius Júnior vira totalmente a chave, o jogo que era totalmente do Liverpool nos primeiros 20 minutos, vira um jogo que quando sai o gol do Real Madrid, o Real Madrid acorda, parece que o Real Madrid acordou para o jogo, e o Liverpool começou a desconfiar de nossa, a gente entrou com aquela confiança, entrou quente, faz um gol com 4 minutos, ali dando um calor no Real Madrid, tomou aquele gol e falou, é o Real Madrid, e sem não, sem não, será que os caras acordaram mesmo? Daí saiu o segundo gol na bobagem lá do Alisson, devolvendo a bobagem do Courtois no segundo gol do Liverpool, e daí o Liverpool morreu, o Liverpool morreu, o Liverpool ficou olhando o Real Madrid jogar, aí é muito psicológico, o Liverpool é ruim, e assim, eu até entendo o Real Madrid conseguir tirar uns coelhos da cartola como tirou na temporada passada, muito no psicológico, e os outros times sentem um baque ali, agora, o baque, o maior baque que teve foi um baque de 25 minutos do Paris Saint-Germain, quando o Paris Saint-Germain estava ganhando o jogo do NARU, o Malato faz bobagem, sai o gol de empate do Real Madrid, o Paris Saint-Germain se perde em campo e o Real Madrid atropela, foram uns 25 minutos assim, a partir disso, o Manchester City foram 5 minutos, foram 5 minutos ali que o Manchester City deu um branco total, o Real Madrid virou o jogo e daí na prorrogação só seguiu, o Chelsea estava classificando em Madrid também, aí sai aquele gol do Rodrigo, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo, o Liverpool foi um jogo, foi um tempo e meio que o Liverpool não conseguiu se encontrar, o Liverpool teve até um benefício de um intervalo de jogo para se reencontrar e se recolocar em campo, fazer alguma alteração, alguma conversa, qualquer coisa que recolocasse o time em campo e o time voltou pior no intervalo. A virada acontece na volta. É, a virada acontece na volta. E em uma falha defensiva na bola parada, é inacreditável. Aquele gol para mim, é claro que o gol do Vinícius Júnior no segundo, a falha do Alisson chama mais atenção, porque é muito escancarado na frente de todo mundo, mas o gol do Militão, que até é uma jogadinha ensaiada ali do Real Madrid, dá para perceber que é uma jogadinha ensaiada, mas a forma como o Militão transita na área do Liverpool para atravessar todos os jogadores do Liverpool e ficam olhando assim, é assim, não dá. O time totalmente desligado, o time estava fora de sintonia e tinha acabado de voltar de intervalo. Devia ter acabado de ouvir uma bronca do Klopp ali e voltou assim para o jogo. Não dá. Mas é muita desatenção, né, Uberatão? Porque assim, na jogada de bola parada ali, claramente, você tem os jogadores marcando por zona na pequena área e mais à frente você tem o individual. Todo mundo olhando a bola, ninguém percebe a passagem do Militão. Se eu não me engano é o Alexander-Arnold que está grudado nele na hora que o Modric vai bater na bola. O Militão desgarra, ninguém fala com ninguém, todo mundo desconcentrado mesmo. Faltou atenção ali na marcação, nessa marcação mista. E a bronca devia estar fresca na cabeça. É mais difícil de entender. No meio do jogo, às vezes o time tinha acabado de voltar do intervalo. Então, o Liverpool realmente precisa encontrar... Acho mais difícil o Liverpool encontrar força para reagir, ainda que eu achei que está no limite do possível do que era para o Chelsea quando perdeu 3x1 do Real Madrid no jogo de ida e quase reverteu na volta na temporada passada. Ou a Juventus que toma de 3x0 do Real Madrid e do Zidane e devolve na volta os 3x0 até aquele gol de pênalti nos acréscimos. Aquele pênalti bem contestável. Para o Liverpool encontrar forças para conseguir reverter isso no jogo de volta, eu até acho que está no limite do possível. Mas, olha, está difícil. Difícil para o momento do Liverpool, muito difícil. E só para fechar, o Léo, bom, o Inter confirmou o bom momento, o Napoli então nem se fala e o City tropeço, não foi um tropeço, mas jogou para vencer o jogo. Jogou, o Haaland perdeu uma chance ali de fazer um golzinho. Esse tema quando o Haaland não faz gol a gente fica discutindo ah, mas o time é prejudicado. O time pode ser prejudicado pelo cara que respira e faz um gol. Mas o City em alguns momentos tem falhado para matar os jogos. Foi no fim de semana contra o Forrest, foi agora com o Leipzig. O prejuízo com o Forrest é maior, porque são dois pontos que não voltam mais. Mas eu acho que empate fora com o Leipzig. A gente falou sobre isso com o Biratange no UFC. As pessoas não podem ter arrogância de achar que você vai empatar fora de casa com um bom time da Bundesliga que é o Leipzig e falar que absurdo. Pô, calma gente. Não é que a Premier League é boa pra caramba, é a melhor liga do mundo, mas existem bons times em outros campeonatos. É importante lembrar isso. É sempre bom lembrar isso. Porra, caramba. Mas é legal, é importante, porque assim, realmente, hoje em dia tem muito, a Premier League ela atingiu um tamanho e uma publicidade tudo tão grande que realmente, assim, nossa, parece que só tem a Premier League, só os times da Premier League são maravilhosos, espetaculares, só lá tem bom futebol, ou se, pelo amor de Deus, é o Leipzig do outro lado, aliás, confronto clássico dos conglomerados econômicos de times de futebol, o City Football Group. É um Bradentino e Bahia, né? É um Bradentino e Bahia com grife e isso. Muito bom. Gostei, gostei. Mas sabe por quê? Eu tava vendo até um... Maravilhoso. Eu tava vendo um ex-técnico e uma ex-jogadora que eu não vou nem falar o nome, os caras estavam na TV inglesa lá falando não é o Ozyman do Napoli, mas temos que ver, né, como é que é se ele vier pra Premier League, porque a gente sabe que o Messi já jogou na Premier League, o Benzema já jogou na Premier League, o Lewandowski já jogou na Premier League, e aí? E o Mbappé. O Mbappé, pô, vai pro inferno, gente. É, pelo amor de Deus, né? Gustavo, vamos lá, então, hora de conferência, se ligue, então o Odellete. Maravilhoso. Vamos destacar um pouco a entrada de Frankfurt e Nápoles, só que assim... Ah, diga, 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 assim, em nome aqui dos italianos, ali, foi 2x0 pro Nápoles, mas pra mim, o atropelo do Nápoles foi maior que o Nápoles. Vocês me travaram, hein? O Biratã me travou de sacanagem, hein? Eu nada, não fiz nada. Fiz nada. O trape foi o melhor do Frankfurt, pô. O atropelo do Nápoles, pra mim, foi de jogo jogado, tá? Não de placar. De placar não foi, óbvio, a matemática diz. Mas de jogo jogado, o atropelo do Nápoles sobre o Frankfurt foi maior que o atropelo do Real Madrid sobre o Liverpool. A diferença técnica dos times ficou muito mais evidente. O Nápoles teve gol no lado, pênalti perdido e parou de jogar aos... Foi? 66 minutos o segundo gol do Nápoles? Foi isso? Foi o de Lourenço, é. 65, é. 20 minutos segundo tempo. O Nápoles parou de jogar aos 20 minutos segundo tempo. Dizendo, desencarou, tá? 2x0, fora de casa, pra quê? Vamos evitar a fadiga. O Nápoles só ficou tocando a bola, ficou fazendo o Frankfurt de bobinho no final do jogo. Podia ter feito ainda mais classificação contundente do Nápoles, que é que falta jogadores de peso, o que pode fazer diferença numa semifinal de Champions League numa final de Champions League? Aquele jogador de peso que pega e decide. Por bola jogada, por bola jogada, é tão candidato a título quanto qualquer um que você possa apresentar como candidato. É, por bola jogada, não deve nada ao Manchester City, por bola jogada na temporada, tem jogado mais que o Real Madrid, na temporada como um todo, não nesse 5x2, né? E tem respiro no seu campeonato nacional, Biratã. E tem respiro! Tem respiro, pode ficar poupando o time quando chegar mais lá na frente. O Nápoles é candidato de verdade a levar a primeira Champions League de sua história ou pelo menos para chegar à primeira semifinal de Champions League da sua história porque nem na época do Maradona chegou. Vamos lá, Gustavo. Conferência League agora com a classificação do Underlet, Lázio, Xerife. Jogou bem, já tinha jogado bem, né? No jogo de Ivaldo, não venceu, mas classificou fora de casa o AEK, Fazio, 2x0, o Trabzonsport, Fiorentina e Braga, esse jogo nós precisamos falar muito, o Guente venceu nos pênaltis e o Lecpozan eliminou o Seu Bodoglint. Na prática, nenhuma surpresa. Na prática, nenhuma surpresa, porque Underlet e Ludogorets já era um confronto muito equilibrado. Uma vitória para cada lado, classificação nos pênaltis do Underlet. Passa o clube, o time com o maior nome, maior fama, maior na história, mas time por time, nível muito parecido das duas equipes. Cluj e Lázio, a Lázio teve até um pouco mais de dificuldade, ficou no 0x0, mas tinha construído a vantagem na ida, passou também, sem surpresas, é um dos favoritos ao título da Conference. Partizan e Xerefe, a gente já tinha destacado como o resultado da ida tinha sido injusto, o Xerefe foi muito melhor e agora conquista a vaga com uma grande vitória em Belgrado. O momento do Partizan é complicado, lembra que na semana passada já tinha tomado uma goleada em casa, se recuperou da alta rodada na Sérvia ganhando, mas agora é eliminado jogando em Belgrado, tendo feito vantagem na ida. Dinipro e Ecalarnaca, confronto equilibrado de um nível técnico bem menor de todos, aqui era um menor nível técnico, esse Dinipro e Ecalarnaca passam a Ecalarnaca, encerra a história do Dinipro no torneio continental. Basel e o Trabzonsporo, Basel conseguiu a virada dos confrontos desse jogo com uma boa vitória por 2x0, jogo de bom nível técnico. Fiorentina e Braga, a Fiorentina já tinha construído a larga vantagem na ida, esse jogo foi maluco hoje, 3x2. Aí Gente, Garabag, Leti Poznan e Bodoglint, todo mundo do mesmo nível e de um bom nível técnico, melhor do que Dinipro e Ecalarnaca, do que o próprio Xerif, são equipes, para mim, de um nível melhor. Passo o Leti Poznan, que é o atual campeão polonês, foi caindo do qualificatório da Champions até aqui, até a Conference, avança pela primeira vez da sua história para uma fase de oitavas de final. E o Gente classificou nos pênaltis contra o Garabag, destaquei aqui no início já, a troca que aconteceu no Garabag, a saída do Cadiborges nesse meio de temporada, mas o Garabag desperdiçou a chance no jogo de ida também, quando foi melhor. O Gente hoje foi melhor, mereceu a vitória, mas o Garabag, no primeiro jogo, podia ter feito uma vantagem melhor da Deus à competição. aliás, foi muito legal o jogo do Xerife, muito legal. Tinha jogado muito bem já no jogo de ida e tomou um castigo ali no finalzinho e perdeu o jogo, mas hoje jogou para vencer. No jogo Fiorentina e Braga, o Biratel Leal, por favor, faça as honras da casa. É uma das coisas mais inacreditáveis dos últimos tempos. Vamos lá. E eu acho que é uma coisa que vale ficar de olho, porque o que aconteceu nesse jogo tem que ser usado como motivo de discussão em comissões de arbitragem da FIFA, da International Board, sobre o que acontece num caso desses. Teve um lance que seria um gol do Arturo Cabral, que a bola... Comecei no segundo tempo. Comecei no segundo tempo, estava 2x1 para o Braga. O jogo foi 4x0 para a Fiorentina na ida, então assim, o Braga chega a fazer 2x0 no começo. Mas logo depois a Fiorentina faz 1. Mas a gente fez 2x1, então assim, não estava muito em risco a classificação, então assim, o jogo estava meio tranquilo. Mas aí o goleiro do Braga, o Thiago Sá, vai lá e faz uma defesa, pega a bola em cima da linha ou não, ali naquele limite ali de ter entrado ou não. O que acontece? O relógio do árbitro apita gol. A bola entrou, então a tecnologia em cima da linha apita gol, o árbitro vai lá e gol da Fiorentina 2x2. Só que daí, o VAR, que daí é imagem em vídeo, chama o árbitro e fala, olha, pela imagem em vídeo, não entrou. E daí ele vai ver o vídeo e ele conclui que não entrou. Daí ele vai lá e anula o gol. Daí ele anula o gol, só que daí a transmissão vai mostrar aquele replay já com a aplicação da tecnologia e pô, mostra a bola, entra no gol. Então, assim, o VAR... Isso não é acreditável, velho. Isso não é acreditável. Agora, é... É o ser humano que não acredita na tecnologia. Então, só que assim, essa tecnologia Hawkeye, que é tecnologia, por exemplo, que é tecnologia usada no relógio, que foi usada primeiro no futebol inglês, ela já errou duas vezes, pelo menos. Teve, acho que, o jogo do Huddersfield Town, na segunda na inglesa, e acho que teve o jogo de Premier League, ainda naquela época que o futebol voltou. Acho que foi o do Aston Villa e Sheffield United, não foi? Isso. Que a bola claramente entra. Que a visão estava encoberta, não foi aquele da visão encoberta, que não tinha nenhum ângulo, nenhuma imagem, né? Exatamente, mas aquilo não foi um absurdo, porque a bola entra e aí, nesse caso, a bola entrou e a tecnologia não informou que entrou. Tinha marcado que a bola não tinha entrado. É o contrário, o negócio não funcionou. E era impossível aquela bola não ter entrado, porque o goleiro fica com a bola e ele vai por dentro da trave com a bola na mão. Então era impossível. E daí o que aconteceu? Não deram o gol, mas um eventual VAR falaria para o Aston Villa não, a bola entrou, a bola entrou. Só olhando o vídeo e a bola entrou, óbvio que entrou. Então, entre VAR e relógio lá, o Hawkeye, que é a tecnologia também que se usa no tênis, o VAR está prevalecendo, mas acho que é uma coisa para ficar bem clara a discussão. e eventualmente estudar melhorias na tecnologia. Ver se realmente essa bola da Fiorentina, do Fiorentina e Braga, entrou ou não. Entrou ou não entrou? Ver direito se entrou ou não entrou para ver qual a tecnologia que errou no final das contas. Mas, de alguma forma, isso tem que ficar claro, porque uma sobrepôs a outra e criou uma confusão danada. Agora, dois minutos depois a Fiorentina fez o segundo gol e depois ainda virou, então acabou nem tendo tanto problema. O ponto para mim é que assim, eu não sei como ele conseguiu desmentir pela imagem a informação da tecnologia de que a bola tinha entrado, para mim é impossível desmentir. Teria que ser uma coisa muito clara, falar, cara, não dá para ver a bola porque a trape está na frente. Não! Então, aí é isso, e causa com que pessoas desacreditem a tecnologia, com que falem que não serve, acho que a tecnologia da linha do gol, qual que é a incidência de erro no universo de centenas de casos, ela é quase irrelevante, na verdade. E o que aconteceu no caso lá na Premier League foi que ela não funcionou porque ela tinha uma obstrução, aqui ela funcionou, então foi bizarro mesmo, pelo menos não teve grande interferência no resultado, mas foi bem... E para quem está vendo, depois que você vê a anulação do gol, a geração ainda manda a imagem, a montagem na bola dentro do gol, no Juventus e Nantes foi assim, cara, o goleiro defendeu a bola de Maria o terceiro gol dentro do gol, até salvou o Alexandre, porque o Alexandre inexplicavelmente desarmou o Vlahovic no rebote. O terceiro gol foi uma coisa inacreditável, mas a bola já tinha entrado de fato. Então, enfim, que bom que não teve influência, mas sim, concordo com o Binotan, é bom eles definirem a padronização em relação a isso, porque não pode a tecnologia funcionar e o cara que está no VAR simplesmente não acreditar nela. É, foi uma pataquada daquelas, viu? Daquelas. Bom, para você que está nos ouvindo ou vendo nesta quinta-feira, o sorteio da fase das oitavas de final, os sorteios serão nesta sexta-feira, o Binotan Leal estará nessa e na semana que vem nós vamos falar um pouco das oitavas de final dos sorteios da conferência e também da Europa League. E agora vamos para onde, Gustavo? aqui para Madri. Ah, por quê? Por que o mundo Hoffman, assim, preguiçoso? Porque a gente vai... Na esquina de casa. É logo ali. Porque a gente vai ficar em Madri, mas viajar por Moçambique. Pode ser? Aí fica mais alternativo, não fica? Não fica. Pode ser. Justifica, então. com um moçambicano que adora novela brasileira. Hum... Que é gente boa demais. O Reinildo, lateral do Atlético de Madri. É... Um dos caras mais legais que eu já conheci aqui em La Liga de jogadores no pós-jogo. Te atende bem independentemente do resultado. Atencioso. Um cara humilde, tranquilo. Virei fã do Reinildo. o conhecendo melhor aqui em La Liga. E nos últimos jogos vem se destacando. Na vitória contra o Atlético no Tivitas Metropolitano, ele teve o nome encantado pela torcida do Atlético de Madri. Então, um papo bem, bem, bem legal com o Reinildo. Nesse sábado tem Real Madrid e Atlético de Madri. Temos nessa semana os Midiadeis dos dois clubes. Por isso que a gente tem um acesso especial a alguns jogadores no Atlético. Eu entrevistei o Lorente e o Reinildo. Então foi uma entrevista diferente. Foi uma entrevista diferente, então. Foi ao vivo. Sim, sim. Sim, ao vivo. Como assim ao vivo? Peraí, peraí. Não foi gravada por... Você não fez por... Isso. Ah, pessoalmente. Isso, isso. Ah, nesse sentido. Ah, boa. Então vamos, né, Léo? Vamos lá, então. Hoje com... A gente pode falar, Gustavo, que o Mundo Hoffman, o Hoffman entrevista hoje vai a Moçambique, porque afinal de contas é a terra do Reinildo. Só para não falar que o Mundo Hoffman ficou em Madri essa semana, né? Então hoje, diretamente de Moçambique, o excelente defensor do Atlético de Madri, Reinildo, no Hoffman entrevista. Reinildo, mais uma vez um prazer falar contigo. O Atlético de Madri, nos últimos anos até, né, mudou bastante taticamente. O jogo mudou... O 4-4-2 sempre foi o principal esquema, mas variou para o 3-4-3, para o 3-5-2, linha de cinco defensores, linha de quatro defensores. voltou agora para o 4-4-2. E a sequência atual é a melhor da temporada. Seis partidas sem perder em La Liga, sofrendo poucos gols. Como é, como são essas mudanças táticas para vocês no dia a dia, jogo a jogo, entender o que o técnico quer? É o seguinte para nós, como disse, essa aqui é a nossa vida, digo sempre que essa é a nossa vida, temos que estar preparados para tudo, e as questões táticas, isso é o treinador que escolhe, que faz as suas escolhas, que prepara aquilo que, de acordo com, como disse, jogo a jogo, de acordo com o adversário que vamos jogar. Nós, jogadores, às vezes é um pouco difícil, não é difícil não, é diferente, vou utilizar essa palavra, porque difícil não é, porque nós todos estamos ali e esperamos um pouco de tudo, tipo, temos que estar preparados para qualquer tipo de tática, qualquer tipo de movimento e para corresponder àqueles que são as expectativas do treinador, aquilo que o técnico prepara para o jogo, então, não é nada difícil, é algo diferente, porque jogo a jogo, mas estamos bem, graças a Deus, nesta parte do campeonato, como bem disseste, e espero continuar assim a trabalhar, temos vindo a trabalhar muito bem, o grupo está muito unido, dentro e fora do campo, então, isso é que é o mais importante. Nessas mudanças táticas, você muda de posição também, sempre foi lateral, vinha jogando como um terceiro zagueiro na linha de cinco, voltou a ser lateral, você se sente melhor fazendo o lado do campo, né? Sim, sim, claro, como já sabem, eu sou lateral esquerdo, profissão, fiz, toda a minha vida joguei lateral esquerdo, e cheguei aqui, tive essa opção de ter mais essa posição no meu currículo, que era a central esquerda, fazia, como eu disse, estou aqui para ajudar, sou mais um jogador para ajudar o clube, a equipa, o clube a conquistar os seus objetivos, e não importa muito onde me ponha a jogar, o importante é estar a jogar e ajudar a equipa, agora estando a jogar mais na minha posição, as coisas vão cada vez mais melhorando, e Reinildo é aquele tipo de jogador que gosta dia após dia aprender e melhorar. E quem são os ídolos na lateral esquerda do Reinildo? O ídolo é Marcelo, eu gosto muito do Marcelo, sempre gostei do Marcelo, e este é o meu ídolo. Reinildo, quais são os pontos fortes do Atlético de Madrid? Os pontos fortes são a nossa defesa, a nossa colisão defensiva, aquilo que as pessoas chamam de muralha, porque nós defendemos muito bem e atacamos melhor, às vezes contra-ataque, isso, então, eu acho que o que faz do Atlético é aquela coesão defensiva, aquele bloco defensivo, aquele estar junto, aquele sofrer junto, e isso é a identidade do clube, e é isso que fazemos. Quais são os pontos fortes do adversário do Atlético de Madrid neste sábado, o Real Madrid? Não, é uma equipa que faz muitos golos, ataca bem, tem bons ataques, tem bons jogadores, mas nós também temos bons jogadores, temos grandes jogadores com nome, que também vão fazer a diferença, por isso é que vamos encarar o jogo de igual para igual, porque são 11 em campo, nós também somos 11, vai ser um jogo difícil sim, mas não, vamos lá para jogar, para ganhar o jogo, porque é para isso que trabalhamos todos os dias, eu acho que ninguém na vida trabalha, batalha para perder, é sempre para querer, sempre vencer, e é isso que nós vamos fazer. Muito tem se falado sobre o Vinícius Júnior, mas o Vinícius vai ser o trabalho principal do Molina, lá do outro lado, só que do seu lado, tem uma dúvida no Real Madrid também, Rodrigo ou Valverde, dois jogadores de características muito diferentes, o Valverde um meio campista que se adaptou a essa função, o Rodrigo um atacante de muita movimentação, para você, jogando um ou outro, o que muda, se é o Rodrigo ou se é o Valverde como atacante pela direita? Não, é assim como eu costumo dizer, eu não, quando eu vou jogar, seja com quem for o adversário, com quem esteja do meu lado, nunca olho para o nome, nunca olho para o nome do jogador, está certo que são bons jogadores, mas eu estou aí para fazer o meu trabalho, que é defender, seja o Valverde, seja o Rodrigo, eu estou aí para fazer o meu trabalho, que é defender, que é ajudar a equipa a atingir os nossos objetivos, e isso é o que é mais importante. Eu brincava com você, Renildo, antes da entrevista começar, que só sobrou você para falar português aqui no Atlético. Como que é a sua relação, porque eu sei que com o Matheus Cunha, com o Renan Lodi, com o Felipe, vocês se davam muito bem. Como que é a sua relação com a cultura brasileira, em Moçambique também, com as novelas, como que é a sua relação, o que você conhece de cultura do Brasil, o que você gosta da cultura do Brasil? Eu acho que seria mais fácil perguntar o que eu não conheço da cultura brasileira, porque já o meu país, desde pequeno, as televisões, as novelas, tudo, então, o que assistíamos mais, os canais de recorde, então, sempre estive ligado ao Brasil, nesse sentido, e, para mim, sou uma pessoa que gosta de, gosta de, gosto de boas pessoas, não gosto de confusão, sou uma pessoa muito tranquila, e, parece que não, mas em todos os clubes onde eu passei, os meus melhores amigos, as pessoas com quem me dava mais, sempre foram os brasileiros, que eram no Portugal, no Acuvilhã, no FAF, então, eu acho que, isso tem a ver, eu acho que já, já não é uma coisa, é mais de humanidade, porque, me dou com todos, com todos, não estou a falar de, com todos, e gosto muito de, 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 de outras pessoas que gostam de mim também, mesmo aqui no clube, brinco com todos, com todos, rio com todos, faço aquelas gargalhadas, mas sempre tem aqueles que, que, que marcam a tua vida, por vários motivos, então, e tem sido, os que falam português, tem o João também, o João, uma pessoa incrível, humilde, incrível, o Cunha, o Lodi, só tenho que agradecer, o Lodi mesmo, sempre, nunca vou deixar de falar isso, porque o Lodi, desde que eu cheguei aqui, foi, foi a primeira pessoa, que sempre rei, queres o que, rei, vamos fazer assim, rei, isso tem que, parecia que eu já conhecia o Lodi, já, de anos, enquanto era uma coisa, que criamos no momento, aquela, aquela, aquela simpatia, aquela irmandade, então, ficou assim, o Felipe também, e todos os outros no clube, agora, todos que tiveram, desde que eu cheguei, brinco com todos também, Griezmann, Morata, Ekoque, e todo esse gosto, e, assim, o mais importante, é estarmos juntos, e trabalhar todos, com foco no mesmo objetivo. Eu fiquei curioso, com as novelas, tem uma preferida? Na altura, tinha várias, tinha coisas mutantes, tinha coração de estudante, tinha várias novelas brasileiras, que nós gostavam muito. Renildo, na ISP no Brasil, a gente tem o podcast, Futebol no Mundo, que é o podcast, em língua portuguesa, mais ouvido, e são muitos ouvintes, de Moçambique também, e a gente recebe, muita mensagem, dos moçambicanos, principalmente eu, porque eu faço entrevistas, semanalmente com os jogadores, é pedindo, olha, você tem que falar com o Renildo, fala com o Renildo, a audiência aqui em Moçambique, é muito grande, eu queria que você mandasse, uma mensagem, para todos os ouvintes de Moçambique, do podcast Futebol no Mundo. Essa mensagem, vai para todos os meus irmãos, moçambicanos, todo o povo moçambicano, até a falar disso, me arrepio, porque eu sei que os meus irmãos, o povo moçambicano, está sempre a olhar para o Renildo, não só o Renildo, mas todos os jogadores moçambicanos na diáspora, que continuam depositando essa confiança em todos os jogadores moçambicanos, todos os moçambicanos que estão na diáspora, porque alcançamos o objetivo de sucesso, não é só por nossa parte, mas sim com essa ajuda, com esse calor que nós recebemos do nosso povo, o carinho que recebemos do nosso povo moçambicano, as mensagens, estão sempre atentos aos jogos, e isso não tem preço, então muito obrigado ao meu povo moçambicano, aos meus irmãos, e que continuam a apoiar todos que estão na diáspora moçambicana, obrigado. Foi a primeira entrevista do Gustavo, pessoalmente com o jogador, no Mundo Ralf é uma entrevista, sim, aqui no podcast sim, no podcast com certeza, é legal, diferente, porque essas entrevistas eu comecei, inspirado no Bertozzi, na época da pandemia, essas por vídeo via zoom, e que o Bertozzi fez na época da pandemia, aquelas séries sobre futebol italiano, e a gente em casa, todo mundo lembra lá na pandemia, parece que foi há um século, foi pouco tempo meu, e aí eu comecei essas entrevistas por zoom, publicando no YouTube ainda, e aí com a chegada do podcast, a gente trouxe as entrevistas para cá, sempre por zoom, e ó Alex, mandar um grande abraço, para a nossa audiência em Moçambique, aliás, tem tantos lugares, sim, mas mandar um grande abraço para todo mundo em Moçambique, temos boa audiência, entre moçambicanos e moçambicanas também, que gostam de futebol internacional. Moçambique, Angola, Guatemala, Indonésia, o mundo inteiro, ouve o podcast de futebol no mundo, é muito legal, obrigado demais, Portugal, Holanda, Japão, é legal demais, podcast de futebol no mundo rompendo fronteiras, mundo afora. É isso, terminou o podcast de futebol no mundo, 210, conseguimos repassar aí, tudo que aconteceu nessa semana, na Champions, na Liga Europa e também, da Conference League, o fim de semana vem aí, com grandes emoções, valeu Léo. Vai descansar Alex, e segunda a gente volta falando do campeão da Copa da Liga, tem Manchester United, e Newcastle domingo valendo o título. Nesse domingo, transmissão nos canais ESPN também, no Star Plus, eu estou com cãibra na língua, depois de 5 horas e 15, no grande ar, e mais uma hora aqui. Valeu Gustavo. Valeu, e segunda também com tudo, de Real Madrid e Atlético de Madrid, sábado às 6h30 da tarde, com transmissão dos canais ESPN e Star Plus. Por favor, repita o horário. Ai, desculpa, eu falei horário daqui de Madrid, né? Aí fica difícil, Brasil, fica difícil. Duas e meia. Duas e meia da tarde, horário de Brasília. Na ESPN e também no Star Plus, estaremos nessa no Abril. Eu já contei essa história, nas minhas primeiras semanas aqui, eu confundi horário, fui já fazer link ao vivo no horário errado, então, para, eu fico com o horário de Madrid, senão é loucura. É, o link sempre é ao vivo, tá, Gustavo? Realmente você está confundindo até as técnicas de televisão. Duas e meia, é o Madrid-Atlético, abre o jogo às duas da tarde, estaremos juntos nessa. Valeu, Bira. Bom, valeu, e amanhã de manhã, provavelmente quem estiver ouvindo aqui, já vai ter acontecido, ou vai estar acontecendo o sorteio da Conference e da Liga Europa, oito e nove da manhã, dessa sexta-feira, estarem nessa. Horário de Brasília. Pronto, pronto, horário de Brasília, mais fácil, horário de Madrid, horário de Brasília, vamos distinguir a partir de agora, certo? Pode ser? Precisa. Sim. Tá bom. Valeu, podcast Futebol no Mundo, 210, com tudo que aconteceu nessa semana na Europa, segunda-feira, estaremos aqui de volta. Valeu, bom fim de semana. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.